A Associação dos Funcionários do Banco do Brasil Já neste momento, a sua apresentação do Ovelha na Praça Corrida é danças ativas, num total de 5 danças que vão ser apresentadas para este público que está prestigiando o Ovelha na Praça, promoção da Casa da Ovelha da Faculdade de Tecnologia Veterinária e Economia de Uruguaiana e também da EMATER Agora o grupo de danças Mirim da ABB de Uruguaiana e vamos aplaudir ao grupo da ABB de Uruguaiana Ovelha na Praça, promoção da Casa da Ovelha da Faculdade de Tecnologia Veterinária e Economia de Uruguaiana e também da EMATER Blas do Sul, com que lá quer boi , vamos com que lá pe poi лоom use tu nosso amado des dementia está mais grande, tu vai ver só como é pó e tem um trabalho truco nem mora sim olhar baila na flor, tu como só a minha v faz Vamos dançar um chote de quatro passes, Gaitão! É 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 um chote de quatro passes, Gaitão! Vamos dançar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL